E vocês pensaram que eu ia deixar vocês na mão, né? Só que eu não vou. Eu falei já de três opções de filtro solar em pó, mas hoje eu tô especialmente aqui na loja da Dermage, do Shopping Vila Lobos. E eu vou mostrar pra vocês então uma quarta opção de filtro solar em pó que a Dermage oferece. Eu gosto muito desse filtro solar em pó. Diferente dos outros, ele é um filtro solar mineral. Eu vou mostrar tudo pra vocês sobre o filtro solar da Dermage. Lembrando que ele também vai oferecer pra gente três tonalidades. Eu vou mostrar na minha pele como é que fica cada uma delas. Provavelmente o meu tom de pele vai ser o tom claro, mas aí eu vou mostrar aqui num pedacinho como é que fica cada um. Talvez o som desse vídeo aqui não esteja muito apropriado porque eu não vim pra fazer isso. Mas eu aproveitei que eu já tô nesse ambiente aqui e não vou deixar vocês na mão. Porque muita gente chorou quando eu disse que tinha terminado as resenhas de filtro solar em pó. Então se tu quer saber tudo sobre o pó de protetor solar da Dermage, vem comigo que eu vou te contar. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Carolina Espanhol. Sou médica dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermato. E hoje eu tô aqui na loja da Dermage pra apresentar pra vocês o pó compacto de filtro solar. Lembrando, igual eu já falei nos outros vídeos da semana, que os filtros solares em pó a gente não usa pra fazer a primeira aplicação do dia. A gente vai usar o pó pra fazer a reaplicação do nosso filtro solar a cada 3, 4 horas mais ou menos. Que é aquele período que o filtro solar já venceu. Vocês também podem usar o pó de filtro solar como uma opção de maquiagem, caso vocês queiram colocar o filtro solar por baixo. E selar a pele com o protetor em pó. Essa também é uma opção e na verdade é o que eu faço quando eu uso a minha maquiagem. Hoje eu só estou com filtro solar normal. Eu tô sem pó porque eu vim fazer uma massagem que eu ganhei aqui da Dermage. Uma massagem relaxante que de verdade eu tô bem que precisando. Então eu vou aproveitar que eu já tô aqui no lugar das makes da Dermage e vou mostrar pra vocês as 3 opções do filtro solar em pó. Lembrando que esse aqui então é um filtro solar com FPS 60. Ele tem aqui ó, de UVA 44, que é o PPD, aquele número que mede a proteção do raio UVA. E ele vai trazer também a proteção contra a luz azul e a luz visível. Então é um filtro solar bastante completo que vocês podem usar com segurança. Ele vem assim, deixa eu ver com a moça aqui se eu posso tirar o lacre. Moça, ele vem, isso aqui é um refil ou não? Esse é um refil e tem a case. A case é igual a essa, né? Não, então não precisa, eu vou mostrar aqui mesmo. Não precisa. Então ele vem assim ó, aqui na Dermage vocês encontram o refil. Ontem, no vídeo que foi ao ar ontem, eu mostrei pra vocês o refil do pó da Ipsol. Só que eu não acho que o refil seja vendido, tá? Eu acho que o refil que a gente ganhou foi só um produto pra médicos mesmo testar. Mas aqui na Dermage vocês encontram o refil. Vocês vão comprar, podem comprar na caixinha a primeira opção. E aí depois só fazerem a compra do refil. Porque claro que o refil ele não vai ter o mesmo preço de compra. Verdade, verdadeira. Então vamos lá. Caixinha dele. Ele também vem com espaço aqui ó, pra esponja. Esse aqui tá sem, tem a esponjinha dele? Ou não? Como vocês estão aplicando? A gente aplica com o pincel. Com o pincel. Ai gente, aqui é chique, pera um pouco aqui. O negócio aqui é mais chique, empresta aí. Aqui não é com a esponja, mas ele vem com a esponjinha, né? Ó, ele vem com a esponja assim. Por conta do Covid a gente retirou. Ó, por conta do Covid, não tá testando com a esponja. Mas ele vem a esponja na embalagem original. E por baixo aqui, o pó. Esse aqui não tem os furinhos que eu falo pra eração. E o pó, a esponja fica na parte de cima, não é na parte de baixo. Deixa eu ver que cor é essa aqui que eu peguei. Então, tem três versões de cores, tá? A gente vai começar, vou começar mostrando pra vocês aqui na minha pele como é que fica a versão do light, que é a tonalidade feita para mim. Vou começar testando aqui na minha pele o claro, que é o meu tom, certo? Lembrando que eu tô sem nada na pele, só tô de filtro solar. E hoje eu botei até um filtro solar que nem cor tem. Então, ó, vamos passando. Botar na bochechinha aqui. Ele é bem discreto. Gostosíssimo na pele, gente, ó. Dá uma certa matificada mesmo. Até disfarçou meu melasma um pouquinho. Ó, vou chegar bem pertinho pra que vocês possam enxergar. Sinceramente falando, eu acho que fica melhor quando a gente aplica com a esponja, tá? Mas aqui eu tô aplicando com o pincel, porque na loja só tá tendo com o pincel. Então, ó, já deu uma leve matificada. Realmente, o meu tom é o claro. Aí nós temos o tom médio-light. Então, ele é um pouquinho mais escuro. Talvez até seja esse aqui o meu tom. Vamos ver como é que vai ficar nesse outro lado aqui do rosto. Ó, gente, eu acho que pro meu tom de pele eu até escolheria esse, tá? Que é o médio-light. Achei que ele adaptou melhor. Ai, gente, que delícia de filtro solar. Eu vou passar até no queixo já esse aqui também. Já vou ir maquiada fazer a minha massagem. E também tem a opção do médio, que aí é um tom um pouquinho mais acima também, ó. Vou passar na testa esse, certo? Pra vocês verem. Ó, já pra mim já ficou escuro. Já não é esse tom. Jóia? Legal, né? Então, aí tá mais uma opção de protetor em pó pra vocês. Preço que vocês querem saber. O refil, que daí vem sem o case. R$132,90. E a embalagem que vem com o case. R$204,80. Esse é o valor aqui da loja. Não pesquisei preço de internet. Jóia, pessoal. Tomara que vocês tenham gostado aí da resenha desse outro protetor solar em pó. Então, vídeo extra aqui pro canal pra vocês poderem desfrutar. E só pra não perder o hábito, hoje eu vou ficar com Oséias 4,6 que diz. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Espero vocês agora sim no vídeo da próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau.